olá amigos youtube aqui é o ato do canal criador de mutação pessoal vou atualizar os casais aí e para quem não é inscrito aí no canal aí ó tá vendo o vídeo pela primeira vez não se esqueça de se inscrever compartilhar assistir o vídeo até o final pessoal que é muito importante e ativar as notificações para ter mais vídeo aí valeu vamos lá para os vídeos mas aí pessoal vou começar por esse aqui ó o casalzinho aqui tá cheio de filhotes bastante filhotão já estão bem grandinho já aqui ó oi pessoal ó com proporção ó o rio a cor desse tipo tá bacana né pôr do marta pó da pele Esse outro aqui Cinco filhotões Um gostinho Por sua mãe e o resto Um verdeado Outro casal pessoal Esse aqui Vou pegar aqui pra vocês dar uma olhada O fujão Tem essa aí Eles estão com Quatro filhotos Eles já ficaram usados com eles bem bacana Casal top aí Quatro filhotões Outro casal é esse aqui É um trigo muito bonito É novo A cemeta é nova Então tem o ovo Com filhotos Vou pôr na flor Filhotos ali Está pequeno ainda Olha lá Outro casal é esse aí pessoal Mas os filhotos já estão aí Como vocês estão vendo aí Já estão comendo só Quase comendo só Vou tirar aqui já Vou botar num voadorzinho Outro casal é esse aqui Com a fêmea Violeta Opalina Na fêmea aí Ela começou a nascer São dois filhotos Mas os outros quatro Os outros ovos estão cheios né Casal bacana aí Sensativa aí É que vai vir Uns arcoíris violeta aí Bacana Outro casal O macho eu passei né Aí só ficou a fêmea Ela está com filhotinho aqui já É uma fêmea arcoíris né Muito bonita Está com Três filhotos Faz de Dois arcoíris Parece que tem um creminho Isso aí É muito bonita Outro casal é esse violeta Porque eu estava tendo a ser tirante Filhotos já estão empaindo Ninguém né Já vou tirar Que é esse Violeta que a gente Putou o pai aqui ó Esse violeta aqui ó Bacana né Botar esse Isso aqui Pega esse filhante né Muito bonito Aí aqui é outro casal A cena está ali já Botando de novo E tapa esses dois filhotos aí ó Violeta Muito bonito Violeta que o que o antes Normal Aí está esse macho aí também Que tapa o filhote aí no chão Dois filhotos aí ó A cena está soltando também Aí tem esse casal Que é o O macho Azul Com a fêmea cremina né Casal aí ó Tá com dois filhotos já Bacana O macho é muito bonito O peixe está entendendo aí ó Dois filhotos O macho é muito topo Esse aqui tá com o ovo Tem essa fêmea aí pessoal Que tá com o jotão aqui Bacana aqui dentro Assim né Jotão Um arco-íris ó Vocês estão vendo aí ó Um arco-íris bacana Os outros dois estão muito novos né Um cor bacana também Esse armão é essa violeta aí ó Olha aí ó Ela manda esse Desse arco-íris não aí ó Outro casal é esse aí pessoal Tirado pra dar uma olhada aqui Que é a casinha que é preciso pra tirar A casal é esse aí ó Então eu tenho cinco filhotão Vai dar um jeito bonito Um pouquinho de filhotos Captei Vou gravar essa fêmea Tá com dois filhotão O que é que é que é que é que é Uma canela né Esse filhotão Ó a fêmea lá Filhotão Filhotão Aí aqui tem esse casal aqui ó Esse ali é o casal da fêmea Que tá com o ovo Não nasceu Eu olhei Esse aqui tá um casalzinho Com o marco-íris Verde Uma fêmea Muito top Essa fêmea Essa fêmea é uma da outra Que tá socando ali ó Em cima daquele marco E ela começou a nascer Os filhotinhos aí ó Como vocês tão vendo Cinco e tem mais um ovo cheio Tá cuidando certinho Desse filhotinho né Aí tem esse outro marco Com uma fêmea com uma fêmea aqui E aqui tem esse casal feliz E aqui finalizar Tem oito casais aqui ó Tem oito raro aí ó Que eu encontrei né Esse é essa fêmea Tem um casal Embaixo tem outro casalzinho Aqui tem um casal filhotinho Tem um casal Aqui tem um casal acuíris novo E tem um casal com acuíris Uma acuíris violeta É Celeste Não é opalina né Aqui tem um portador de Violeta Com acuíris violeta Então Essa na E vai por tudo E é isso aí pessoal Quem gostou aí ó Não se esqueça De se inscrever no canal Assistir até o final aí pessoal Compartilhar e ativar as notificações Para ter mais vídeos aí Valeu Fica com Deus